Tem uma mulher de... É a Noce, é a Noce. Nossa. 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 Olha isso. Nossa. Isso não controla legal, hein? Oh, não, não, não. Isso aqui não controla legal, hein, Alessandro. Olha isso aqui, ó. Vai normal, tá vendo? Tá vendo? Mas quando chega na ponta... Não vai. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Mas já tá... Olha, o jogo travou ali. Não é possível. Como é que pode ser verdade uma porra dessa, hein, Batman? Tem lanterna, lanterna tem. E é boa, não é igual do... Ó, saco de lixo ali, perigosíssimo, cara. Olha isso aqui. Saco de lixo. Perigosíssimo. Tô aqui numa obra pública. Não vai ficar pronta nunca, né? Nunca. Tem uma física aqui envolvida, hein? Ó. Tem. Oi. Ih, caralho. Eu quebrei a lâmpada com esse negócio aqui. Sério? Eu não sei. Você chutar o negócio? Pô, mas olha isso aqui, velho. Olha. O que que é isso aqui? O que que é isso aqui, mano? Tem uns cadáveres aqui. Ó, mamada de ouro. E o IML aí? Tom. Peguei. Isso aí é pra você ligar pro... pro Samu depois. Isso aqui é imposto, fi. Você tem que achar o olho. Pagar tudo de imposto e puxar a taxa de depois. Meu Deus, velho. Calma. Que que é isso? Ronaldinho Soccer. Ronaldinho Soccer. SixBank. Morreu o jogo. Alto lá. Fica frio aí. É a instrução. Eu tô com medo de apertar esse botão. Eu tô com vontade de apertar esse botão. Apertar. Botão mais. Não! Oh! Que isso? Aperta! E morreu. Foi uma boa ideia. Olha só isso aqui. Aí brincou, hein? O que que a Marina tá fazendo ali? O que que aconteceu? Foi tudo muito rápido aqui. Eu não entendi. Eu não entendi, velho. Cadê onde é que eu tô? Pera aí. Eu vou apertar só mais uma vez pra ter certeza. Eu vou apertar de novo. Botão mágico. Só agachar. Não dá pra apertar, não. Só agachar. Tá de boa? Não dá. Só agachado, ó. Não adianta. Eu tenho 300 de QI, meu querido. Eita. Eu tenho 300 de QI. Nada vai me surpreender aqui nisso aqui. Ficou vermelho. Oh! Vem cá, velho. Alto lá, senão eu atiro. Ó, esse aqui é manequim. Esse aqui é manequim. Ah, você não me engana. Levanta a mira, droga. Ué. Tá. Tá, acho que tu me engana. Eu vi esse pezinho putrefato de longe. Bota a roupa. Que isso? Vai me dar strike no vídeo, velho. Ah, o pezinho ali, cheio de gangrena. Eu não consigo levantar a minha mira direito. Você viu que eu fiquei meio... Aham. Meu almoço tá ruim. Aí tu tá trapaceando, porque... Hum, tem duas ainda. Aí tu trava... Ah! Ah, criatura medonha! Eu tenho Cristo no coração! Sai de perto de mim. Coisa horrível. Aqui é outro, hein? Eu vi. Vai você! Aqui é na bala, fi. Eu mato fantasma na bala. Não tem como, não. Gente, atrás da estante, cê tão vendo? Uhum. Literalmente... Ih, rapaz. Ih, rapaz. Então, como eu dizia, o bagulho falou, ó. Tem... Está assombrado atrás da estante. Cê viu, né? Uhum. E aí? Eu tô vendo teu pezinho aqui, esquisito. Não adianta não. Você não vai me surpreender mais, não. Eu conheço todos os seus truques. Eu sou especialista. Gostou do pé. Ah, especialista. Ah, é humor. Hum... Ah, mano. Cê tá brincando comigo. Tinha um... Ah. Um livreto ali que eu passei em cima e não vi, mano. Hum... Vai levantar não, né, querida? Cê parece morta. O que é isso, velho? Eu não sei o que é. Vou atirar até morrer. Tá bom. Azul é um avatar? Ah, que coisa. Eu sinto que eu não deveria estar gastando bala assim. Olha essa, ele tá dançando. Tá dançando, Henrique. Olha lá. Ali, onde que cê encontrou esse jogo, ali? O cara tá dançando o Lodum aqui. É o Michael Jackson. Ele tem o espaço. Ele é incrível. Um dançarino incrível. Cadê? Porcão, porcão. Porcão, porcão. Olha o porco. Esse é o Super Mercado. Olha o porco. Tá escurinho, tá escurinho. Olha o porco. Tem outro, tem outro. Tem vários porco. E fica piscando ainda. E aí, caralho. Esse aí é vermelho. Ai, meu Deus. Porco petista. Ih, cara. Caraca. Tinha uma foto do Michel Temer na blusa dele, cê viu? É, parece que não vai dar certo. Ih, cara. Uma delas sumiu. Ih, rapaz. Segredo aqui, hein? Olha lá. Segredo, segredo. Como é que eu agacho? Ah. Você e eu não conseguiram fazer o... Assim, você e eu não conseguiram fazer a animação de agachar um pouco melhor do que isso, não? Porque, olha aqui, ó. Eu tô passando porque eu tô agachado. Mas minha cara tá atravessando aqui o tijolo, fi. Ovos de espírito maligno. Mas quem foi o cuzão que botou isso aqui? Espírito maligno. Peraí, deixa eu dar um... Eu tô... Tô chocando um espírito maligno aqui, ali. É, muito bom. Choque... Não sei se eu tô feliz de ter chocado o espírito maligno, não. Nossa, sustinho na minha cara agora. Deixa eu ajeitar até o meu microfone aqui. Tem um buraco aí em cima, não tem? Não? Tem não. Tem. Tem um ventilador. Hum... De trás, de trás, de trás. É uma onça! Ah, é uma onça! É uma onça! Calma aí, onça! Vou chamar o Obama. Obama, perdão. Tem outra? Tem outra onça! Morri. Porra, não. Onça não, velho. Ô, Marina. Tudo bom? Marina. Agora que eu já sei que a onça vem daqui, eu vou atravessar e voltar, eu acho. Ué, de primeira? Cadê a outra onça? Eu não consigo nem correr aqui. Não dá, pô. Ele tá agachado. Tá. Eu gosto... Mirar na cabeça, acho que mata eles de primeira, mas eu não consigo mirar. É ruim que eu não vou atirar em você. Ah! Eu não posso, primitivamente, atirar no mendigo de calçola. Tá brincando comigo. Ô, criança! Ô, criança! Alta, criança! É. Como que eu dou um t*** na cabeça de uma criança e ela não... Não é uma criança, de verdade. É um espírito maligo. Ih, Alessandro, você já viu um espírito maligo comer bife? Bife desse é irresistível. Espírito maligo não come macumba, pô. Não acredito, tem porco dançando breakdance atrás de sua porta. Meu Deus do céu. Esse jogo não tem mais como me surpreender ali. Eu vou só... Não tem. Tem uma seta pra esquerda. Ferrar! Ô, caralho! Um manequim pelado do caralho. Pera aí. Caralho! Nossa, ele esquiva! Eu não consigo enxergar! Ele esquiva! Cacete! É que você se assustatou, Alessandro. Você, pelo amor de Deus. Não, você não tomou sus com o peladão correndo ali, não. Não, 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 não. Ali eu... Ali eu criei que eu morro. Ali eu criei que eu morro. Ali. Pronto, começou ele chutando a sua... Gente, vamos lá. Vamos trabalhar a física do negócio aqui um pouco, viu? Meu amor, desculpa a cadeira. No. Shadow. No shadow. Shadow, Ouriça! São filho da puta do caralho! Ele mijou na porra da minha esposa. No shadow, no light. Ah, aqui, ó. Sem sombra, sem luz. Ah, pera. É. Eu tentei um negócio muito elaborado na minha mente. Entendi, hein? Nossa! Gente, isso aqui não tá legal, não. O bagulho quebrou a lâmpada, velho. Você não tinha que quebrar essa coisa aí, não, talvez? As luzes aí do negócio? Pode ser. Olá! Não, tu tá brincando comigo. Eu fiz isso já. Não, da Alessandro, Alessandro. Tipo, eu fiz exatamente isso. Por que que não funcionou ainda? Ah, vai se fuder. Olha só, eu tenho que falar um negócio. Eu tenho certeza que eu tinha chegado lá do outro lado, tá? Vou correr de novo. Vai se fuder, vai. Eu sabia. Você tá... Ih, cara. Ele tá rodando. Ih, rapaz. Ai. Ai. É desses, é desses. Cinturinha fina, querida. Tá fazendo regime. Estrelazou, sumiu. Aí eu corro um pouquinho. Ah, tá... Ih, rapaz. Ela olhou pro chão ali. Ela olhou pro chão, é. Perdi minha carteira, você viu por aí? 3, 2, 1. Ô, caralho. Aí foi um pouco mais perto do que eu gostaria. Tá, vamos testar. Tá? Caralho. Eu imaginei que isso ia acontecer de qualquer jeito. Por isso que eu só ouvi. É, tem um negócio... Tá se mexendo? Pô, Marina, calma. Tá... Essa mulher aí faz parte daquele ragatanga. Ai, cutscene, beleza. Meu Deus, é o chefe. Dá-lhe em cima, dá-lhe embaixo, e dá-lhe de direita, e dá-lhe de esquerda, e vem aqui. Ah, eu tô atirando na cutscene. Meu Deus do céu. Meu Deus, esse jogo é muito bom. Parece ser o Madruga lutando boxe, véi. Ah, tá. Ah... Sumiu. Caralho, mas cadê? 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 Aí, brincou, hein? Aí, brincou, hein? Cadê? Cadê você? Cadê você? Nem vou poupar aqui, ó. É, cadê? 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 Aqui. Toma. Eu sou muito brabo, rapaz. Padre Marcelo, caralho. Eu vou exorcizar os demônios na bala. Ei, caralho. Cara, tu viu o barulho que o bicho fez quando ele morreu? Ele fez... Eu tô ouvindo. Meu, a cabecinha ali foi foda, viu? A cabecinha ali deu um que a mais pra essa luta. Nossa. Sabe? Nossa, travou. Propaganda do hospital dentro do hospital. Ô, caralho. Nossa. Calma aí. Cês têm vacina pra Covid? Ô, caralho. Criança, criança. Criança. Não era um anão igual no Bolsonaro. Era criança mesmo. Nossa senhora. Ah, ah, ah. Vai, cacete, vai. Ronald McDonald. Oi. Calma aí, querida. Calma aí, querida. Caraca, véi. A Rita ali, mano. Saiu da cova. Tá vindo. Calma aí, queridola. Eu não posso mirar, cara. Cê entende que eu não posso mirar. Outra. Olha, aí, tô travando, tô travando. Que isso, você? Você é esquisito, hein? Tá perdido? Fica, tô sem mal. Ai, 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 ai. Ai, nossa. Ai, tô com malária. Tô toda amarela. Ai, isso, cara. Que isso aqui fumou muita matrônia. Monaco. Amarelo, verde, laranja. Nossa, dá pra fazer os power range aqui da anemia. Tá quase. Tá quase. Não, filho. Não, não. Deixa padele, na moral, mano. Ah, acho que eu não subi aqui, né? Não, não subi não. Nossa, que estranho. Ô, Fábio, tá bacana o jogo. Tá, gostou, né? Tá maneiro. Mas eu só quero que você substitua... Quando é que vocês vão tirar a animação provisória de subir escada? Ih, Cleit, já lançamos o jogo. Mulher chorando. Ao se passar por uma mulher chorando, atraindo presas, se a olhar para ela... Nossa. Muito ruim isso aí. Não, se a olhar para ela, será ingerida por ela. Quem que revisou isso aqui? O Lula? Rotacionei novo, rotacionei novo. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Rotacionei novo. Vai, Avatar. E a girafa? A girafa. Hein? Girafa da Amazônia. Essa é lenta, mas acho que ela... Não! Ai! Sai, ai, 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 girafa, não! Ai, travei no ovo. 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 O meu ovo. Na direita, ali, ó. 3, 2, 1. Pá! Vamos. 3, 2, 1. Pá! E, ó. Esse é um jogo bom, cheio de surpresa, mas agora acabou. Já sei todos os... Agora sim, eu já sei todos os truques do game e eu não vou me assustar mais. Vai ser cheio de esteroide, hein? Eu tenho que encontrar o corpo do... Ai, calma aí, querida. Calma aí, querida. Ai, ai! Cai, velhota de calçola! Oi, caralho, que é isso? Cadê? Cadê? Oi? Ô, xuxa! Vai lá, vai lá. Criofa. É o que eu, David Jones? Por que que você tem que abrir esta boca? 1 mais 2. Ih, aí fudeu, hein? Ei, pronto. Ih, caraca! Análise combinatória. Qual que é o resultado disso aqui, Alê? 1 mais 2... Até 100. 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais... Vamos lá. 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10, mais 5, 15, mais 6, 21, mais 7, 28, mais 8... De 1 até 10 dá 50. Hã? Agora faz o resto aí, Pato. De 1 até 10 dá 50. Isso. Por que que eu tenho que fazer a tua lição de matemática, coisa medonha? Eu vou continuar fazendo, foda-se. 11, 61... Isso aqui vai dar mil, véi. 50 mil e... 50 mil e 50. Ah! Não pode olhar, não pode olhar, não pode olhar. Não olhei, não olhei, não olhei, não olhei. 50 mil e quanto? 5, não. 5 mil e 50. É, 50 e 50. Isso. Pronto. Ai, 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 vai cá, 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 eu tô tentando, mas tá puxando, viu, 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 tá parada lá da conta, aquilo ali provavelmente era uma pegadinha do maluco pro cara da alttab, pra pesquisar o resultado, se fudei, não teria funcionado, porque eu ia ficar 20 minutos fazendo de cabeça, infelizmente, eu sou seu, ajuda, também não consigo levantar a mira direito, ficar baixando, eu não sei como é que ela vai, cabeça ali, cabeça dentro do privado, nossa, caraca, eu tenho um, ai, não é, sai, 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 Você é feio, você é feio, você é feio, pra caralho, feio pra caralho Cara, isso aqui é muito pega-trouxa, isso aqui é muito pega-trouxa, uma munição, olha, outra munição, e um uva, tinha que vir pra cá mesmo No mínimo vai descer uns 5 bichos aí agora É a goteira, é a goteira, é a goteira Coitada de você, coitada de você, é, já tá de preto pro seu próprio funeral Tecnoghost, tecnofantasma, verdão neon, você é feio pra caralho, você é feio pra caralho, você é feio, 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 feio A mulher tá com os braceta ali, que que é isso, a mulher tá com os braceta aqui, cara, os pés de galinha, mano Que que é isso, minha senhora Caraca, ela tá Nossa Nossa Acho que eu tenho que apertar, né Ih Ah, distra... Ah, era o corpo da coisa que ficava não olhando, que eu não podia olhar Porque se eu olhasse eu morri, aí eu peguei o corpo dela e matei ela Não entendi, foi nada